Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Merece tio, merece Vamos lá, quem começa? Lauro, mano Lauro versus Apolo Lauro, começa a segunda partida da noite Eu quero ver a energia de vocês Todo mundo lá logo na cima, família Na humildade minha Chega, chega, chega Boa batalha, rapaz, valeu, mano E aí, moceira Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma Caralho Quando começou, você veio oferecer o energético Sei que é boa intenção Mas infelizmente eu não preciso da bebida Você sabe que minha energia vem do coração Porque eu faço com a minha alma E quando eu rimo transparece a emoção E o Lauro tá sempre no estágio de felicidade E o Apolo enquanto isso vive só na frustração Ei, esse é o Apolo Nesse momento eu te passo o que eu sinto Sabe que eu vou te matar Até te respeito Só que eu não minto Esse é o Apolo da Grécia É Deus grego Mas sabe, é verdade Eu garimpo Então me chame de Sócrates Fiz o povo pensar E tirei os poderes do Olimpo Ei, você viu isso Minha pegada Você foi convidado naquela hora E a rima é sinistra Sabe que nesse momento Agora o Lauro chega e elabora Você tá muito ficcionado No skit, irmão Mas tá rima, né? De lata Porque que veio com a corrente de ouro Se todo mundo sabe que teu nível é só prata Ai, 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 ai Ai, ô Apolo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Esse cara Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Aí Vê Iê, iê Aí Ó, ó Tá matando esse cara Ele falou do energético Sabe que agora o seu verso é infame Só que esqueceu que esse é o patrogênio O paredão não é da vibe Ele é da tsunami Aí Só morrendo no momento Sabe que agora as ideias dele é falhada, como disse ele é Sócrates, ou seja, é do mundo das ideias decoradas Aê, se você estudasse você saberia, cê sabe que cê é cuzão É que eu vou me alimentar de ideologia e de ideologia eu vou comer um platão Aê, cê já para na sessão, cê não faz rap e agora já consome Tudo bem, ouro, eu fico com a prata, eu fico com a prata e você é o bisome Aê, é assim que você morre, tá ligado mano que agora eu vou matar Não adianta nada meu mano, você tá ligado que nesse momento agora eu vou te assinar Ou, por isso que você tá ligado meu mano que agora nós se ultrapassa Como ele falou de mitologia, perde pra mim e pra minha irmã gêmea, perde pra Artemis que é deusa da caça Vamos lá, é com vocês família, barulho para as rimas de Lauro Rapolo Vamos a ver Rapolo, terminou, começa, vai que vai moleque doido Vem gerar na vibe família O foda é que meu cérebro é o meu melhor músculo Acho que se cê for lobo é só aquele lá do crepúsculo Porque isso que cê faz no verso Desculpa te avisar que aqui o seu rap é controverso Mas já para, eu volto, aqui cê se fudeu Eu faço verso bom, aqui aconteceu Esse cara com a pó não perdeu Roubeu fogo no Olimpo, mas cadê as pante que cê prometeu Por isso eu é sem caô Faz ideia muito boa, sabe? Nós te apavorou Por isso que você não rima aqui Você sabe né meu mano? Eu te mato só mantendo o meu free Ele é o Lauro Cê sabe que a rima é estreita Hoje seu corpo para a rodovia, Lauro Freitas Mas ele já perde Sabe que você não rima Por isso seu freestyle aqui não faz com autoestima Por isso que o flash eu desenrolo Você vai perder por isso Quando a sua cabeça para eu degolo E aí meu mano, uau, uau Eu faço Mata ele, mata ele Que genial, mata ele Mata ele, mata ele Qual foi? Admino demais esse mano Tô muito feliz de estar aqui Vamos lá sim Qualquer parada meu irmão Agora eu vou mostrar Que cê falou no dialeto Falhou no dialeto A minha palavra é sim ou não Quando o homem tem papo reto Não faz a promessa Tá esperto Cê viu que eu troquei e inverti E nesse momento Que eu mantenho meu bom free Enquanto o beat volta Eu te falo Você vai ser banido Se eu sou lobo Você é só um porquinho desnutrido Então presta atenção nessa parada Amiguinho Se eu sou lobo Você foge Tipo um coelhinho Você é caça Irmão Cê deu brecha Porque se o estilo é calça O Lauro manja do arco e flecha É arco e flecha Graça antiga Chego na briga Nesse momento Sabe que a gente nem liga Me liga Lauro de Freita Antigamente Vou ter que esclarecer Mas igual antigamente Eu vou pro Lauro de Freita E já fogo no Tietê Aí rapaziada Vamos lá Segundo round Votação por quem começou Muito barulho e respeito Pazima Gia Paulo Lauro Família Vamos participar Vamos participar Vocês vão ouvir A rima dos dois MCs É só Solta a voz Vamos lá Aí barulho Pazima Gia Paulo Lauro Rapaziada A palma dois a zero Pazima 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 Eu só queria fazer um agradecimento Entendeu Que é a última Não vou falar mais essa noite Depois que eu batalei aqui em março Mudou minha vida Eu vi o quanto eu precisava evoluir É o que eu venho tentando desde então Graças a Deus Esse ano Temos dois representantes do Paraná Me Nacional Agradeço muito a vocês Pela oportunidade Me esforçar aqui No improviso Espero que vocês tenham visto alguma evolução Vou continuar evoluindo Tamo junto Obrigado família Graças Representa ela Mauro do Nacional, porra